E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, nossa, quanto tempo, né? Parece que faz que eu não gravo vídeo, mas na verdade eu só não gravei ontem, porque eu fiquei apurando as informações aí sobre as dívidas do São Paulo, sobre a notícia de atraso de pagamento, que surgiu aí no final do dia, e daqui a pouco eu vou falar dessas dívidas aí, os caras conseguiram destruir o São Paulo, estão conseguindo cada vez mais e mais o pior presidente da história, olha, o Leco, Leleco, Leco, que comanda esse clube, está conseguindo transformar o São Paulo numa portuguesa. Daqui a pouco eu falo nas dívidas, daqui a pouco eu falo do pedido de empréstimo, que aquele bando de conselheiro omisso tem que aprovar, e são quase 40 milhões, o absurdo que fizeram com o São Paulo, tanto o dinheiro jogado fora com os perebas, daqui a pouco nós vamos lembrar alguns desses perebas aí, tanto o dinheiro que foi jogado fora, agora vai ter que vender a boleta, não se surpreenda se tiver que vender o Anthony, se tiver que vender meninos da base, para poder pagar o direito de margem desses caras, que não estavam jogando nada com o salário em dia, você imagina agora a vontade que esses caras vão jogar com o direito de margem atrasado, com o pagamento atrasado, imagina só. Só para você saber, você deve estar sabendo, o São Paulo voltou aos treinos aí, os nossos guerreiros voltaram de férias, as merecidas férias, nove dias de férias para os guerreiros, e voltou treinando lá em Cotia em dois períodos, o Bruno Alves, que é um dos poucos caras que ainda tem conceito com a torcida, disse que está falando da intensidade do treinamento, disse que poucas vezes treinou tão pesado, é claro, tem que treinar pesado, já era um bando de defunto antes da parada da Copa América, agora nove dias de férias, agora vai voltar pior do que eles estavam, então é no mínimo, o mínimo que se espera, desculpa, é que se tem um pouco de intensidade aí nessa volta aos treinamentos, com aquele novo preparador físico lá, que na verdade de novo não tem nada. E aí nessa reapresentação aí ficou definido, três jogadores fora, queria muito saber a sua opinião, vou dar a minha, Juscelê, Bruno Pérez e Nenê, e o Biru Biru teve o contrato reincindido, vocês viram, eu acho o seguinte, o Juscelê que custa caríssimo para a folha salarial, o São Paulo tem essa ideia, porque agora tem que economizar, tem que cortar salário, agora a diretoria é incompetente, agora tem que ficar consertando as besteiras que fez. O Juscelê para mim chegou muito bem, em 2017 fez um grande ano, era importantíssimo, era um jogador fisicamente bem, desculpa gente, era um jogador que estava bem fisicamente, se destacou naquela campanha lazarenta de 2017 que o time lutou para não cair, depois o que acontece, gente, entra no resort São Paulo Futebol Clube, entra no resort da Barra Funda, aí a bunda fica desse tamanho, vira um gordo, aí se acomoda, porque não tem cobrança, não tem comando, não tem nada, virou mais um hóspede de luxo do resort São Paulo Futebol Clube, o resort Barra Funda, e virou o que virou, pega uma foto do Juscelê em 2017, e pega a foto dele na final do Campeonato Fórum, você vai ver, parece dois jogadores diferentes, um pesa, sei lá, 90 quilos, o outro pesa 180, é inacreditável, qual a explicação disso? Não tem explicação, é o resort São Paulo Futebol Clube. O Bruno Pérez, o Virjão, que vai embora com o apelido de Virgem, que ficou aí um século, não conseguiu dar uma assistência, fez um gol, mas não conseguiu dar uma assistência, então vai embora com o apelido carinhoso de Virjão, para mim foi uma das piores decepções dos últimos anos, tantas outras que a gente já teve, com tanto pereba contratado, para mim o Bruno Pérez foi uma das maiores decepções, talvez vá para o futebol turco, eu não vou nem levar para o aeroporto você, Bruno Pérez, que você para mim foi tão decepcionante, virou mais um come-dorme, mais um hóspede ilustre do resort São Paulo Futebol Clube, que eu tenho vergonha de levar você para o aeroporto, espero que você vá a pé para o aeroporto da Turquia, nem para o aeroporto do Brasil. E o Nenê, para mim é o seguinte, sempre teve futebol, um jogador que teve, eu nunca falei das qualidades técnicas do Nenê, só que é um jogador que de grupo é péssimo, paneleiro, teve história lá com a Aguirre, que foi um dos principais cabeças para derrubar o Aguirre, para o Aguirre perder o investidor, que também não tinha comando, era outro que não tinha comando, então pediu para treinar o Nenê. Mas aí não pensa que o Nenê está pedindo para treinar, porque ele pensa no São Paulo, que ele quer ficar no São Paulo, não é nada disso, ele quer estar em forma para fazer mais uma vez o que ele fez durante toda a carreira dele, que é fechar ótimos contratos e ganhar muito dinheiro. O Nenê é um jogador de talento indiscutível, pelo menos eu acho, mas é um jogador que não ganhou nada importante na carreira, ganhou o Campeonato do Francês, aí depois ganhou o Taça Guanabara, Copa Rio, não ganhou nada importante, mas em compensação dos jogadores profissionais que estão na atualidade hoje, é um dos que sabe mais fazer contrato, que ganha melhor, você vê agora, ele teve aumento, quando ele passou a usar camisa 10, e aí entra no estilo dele, quer se acomodar, que é também hóspede de luxo do Resort São Paulo, os caras gostam tanto do Resort que ele quer ir treinar no Resort agora, imagina a mordomia que deve estar lá, não deve treinar nada, deve treinar para manter um pouco a forma, para conseguir fazer um outro contrato com um clube que caia no golpe do Nenê, como a gente caiu. E o Birubiru, só para dar um número para você, o Birubiru, ele jogou 49 minutos em 6 meses, vê se aquilo não é um Resort, responde para mim se aquilo não é um Resort de luxo, o cara ficou 6 meses no São Paulo, jogou 49 minutos, o São Paulo recidiu um contrato, e aí para o time que ele for, ainda tem uma clausa que o São Paulo pode pedir de volta em dezembro, continua, quer dizer, faz uma besteira, depois faz outra, depois faz outra em cima, faz outra para consertar, e vai piorando, a diretor do São Paulo é assim, eles têm a capacidade de ir piorando o que já é ruim, eles transformam a situação ruim em cada vez pior, o Birubiru ridículo, gastrite nervosa, como assim gastrite nervosa, pelo amor de Deus, mais um, aí o que vai acontecer, pode escrever o que eu vou te falar, o Bruno Pérez, o Virjão, vai fazer um cruzamento lá no Besiktas, para onde ele for, aí vai sair um gol, aí o Birubiru vai para o Botafogo, do Rio, que está interessado, ele estaria interessado, vai fazer um gol, aí aposta que alguém vai falar, é, a torcida do São Paulo queimou o Birubiru, a torcida do São Paulo queimou o Bruno Pérez, ah gente, me poupa né meu, me poupa né, dessa história de queimar jogador, olha quanto Pereba aí, que a gente já contratou, quanto fracasso, Neilton, Ellington, só para falar de ataque, a gente vai falar só dois, Neilton e Ellington Ney, o São Paulo queimou esses caras, pelo amor de Deus, a torcida do São Paulo queimou, para com esse argumento aí, pelo amor de Deus, é ridículo, esse argumento é, é, não existe cara, a torcida do São Paulo queima jogador, olha aí quantos exemplos meu, o Arboleda deve sair, porque agora é o seguinte gente, agora é fazer dinheiro, o São Paulo precisa fazer dinheiro, jogou dinheiro fora para cacete com, vou falar só alguns aqui hein gente, vocês podem lembrar nos comentários aí, Diego Souza, Giam, Everton Felipe, Vitor Bueno, só agora para essa temporada, contratou 11 jogadores, quase 80 milhões, esse Vitor Bueno, para você ter uma ideia, veio por 800 pau, 800 mil reais, e ainda o São Paulo perdoou a dívida do Santos com o Cueva, quer dizer, são essas atitudes desse bando de amador aí, que estão transformando o São Paulo na nova portuguesa, é isso, não tem mistério, não tem, ah, o que está acontecendo com o São Paulo, que fase é essa, que sapo que enterraram no Mourinho, que sapo gente, não tem sapo, não tem sorte, não tem zica, não tem nada, é incompetência, se chama amadorismo, se chama incompetência, por isso que o São Paulo está no buraco aonde está, o Arboleda deu uma entrevista aí, disse que provavelmente vai sair, porque agora o São Paulo vai querer vender, disse que tem propostas, praticamente se despediu do São Paulo, embora a reapresentação dele seja marcada para o domingo, já que o Equador foi eliminado da Copa América, o São Paulo tinha uma esperança aí no David Nellis, só que o Ajax vai segurar um pouco a venda, porque espera, quem sabe o Brasil sendo campeão da Copa América, o passe dele valorize ainda mais, é isso, a esperança é essa, é vender o Arboleda, o que o Ajax venda o David Nellis, e aí, você vai se surpreender, se o Leco, Leleco, Leco, vender, alguém da base, vender o Anto, você vai se surpreender, você vai falar, nossa, estou surpreso, o Leco falou que não ia vender, o Raí falou que não ia vender, e vendeu alguém da base, você ficaria surpreso, sobre essas dívidas aí, é o seguinte, surgiu informação, pelo menos quatro, de quatro a cinco jogadores, estão com direitos de margem atrasados, estão, os empresários estão pressionando para receber, está um clima péssimo, os caras estão insatisfeitos, você imagina, irmão, os caras já estavam sem vontade, acomodados, preguiçosos, receberem um dia, você imagina agora, com o salário, com o dinheiro para cair, e não cair, você imagina como esses caras vão voltar do campeonato brasileiro, para o campeonato brasileiro, eu para mim, se não cair para a segunda divisão, esse ano, é o maior lucro da história do São Paulo, em 2019, pelo menos, o maior lucro do São Paulo hoje, o melhor que pode acontecer com o São Paulo hoje, é nesse ano de 2019, depois de tanto vexame, tanta vergonha, é não cair para a segunda divisão, o seguinte, o São Paulo vai ter uma reunião, dos difuntos lá, dos conselheiros, daquele bando de amador, incompetente, omisso, vão se reunir na terça-feira, para ver se liberam, mais ou menos, 40 milhões de reais, pedidos de empréstimos, em pelo menos, 5 bancos, para poder pagar a dívida, existe uma tendência lá dentro, que não, que esses difuntos, não vão aprovar, porque ele não quer dar mais dinheiro, na mão do Leco, porque o Leco é incompetente, ah, vá, sério, vocês descobriram agora, que o Leco é incompetente, parabéns, já falei para vocês, o dinheiro jogado fora aí, então é isso gente, não tem mistério, é isso aí, o São Paulo cada vez mais para o fundo do poço, virando a portuguesa, uma portuguesa que foi, que se perdeu também, pela incompetência dos seus próprios diretores, de boa notícia aí, talvez, só, a volta do Pablo, que ele deve voltar a treinar com os companheiros, deve estar pronto para a volta agora, no jogo contra o Palmeiras, mentira, é a única coisa boa, aliás, já vou antecipar vocês uma coisa, vamos ver, qual vai ser, o próximo nome que vai surgir aí na imprensa, de jornalista que quer aparecer, ou de cara que quer visualizar, visualização para o canal dele, para o site, para o blog, para o programa que ele faz, qual vai ser o próximo nome, que vai ser a contratação do São Paulo aí, que não tem dinheiro para pagar direito de imagem, Nego está falando em contratação, essa semana surgiu o nome do Daniel Alves, muita gente me procurando nas redes sociais, é barulou, Daniel Alves tirou foto com a camisa do São Paulo, acabou o jogo contra o Pelu, ele disse que não queria, que recidiu o contrato, saiu do PSG, que agora, ele está vindo, com certeza ele está vindo, eu já ouvi Nego falando bobagem, que ele já conversou com o Raí, que estava tudo certo, aquelas mesmas pataquadas de sempre, para tirar o foco desse bando de incompetente, eu tenho um palpite, eu acho que o jogador que vai aparecer, que o São Paulo vai contratar, vai ser um dos destaques da fase final da Copa América, pode escrever, vai ter um, sei lá, eu chuto o Cavani, eu chuto o Cavani, ou o Soares, que eu estou com a camisa do Soares, então, o São Paulo teria interesse em Soares, uma troca com o Antony, mais dois jogadores da base, pode escrever, que algum imbecil, vai lançar, já teve um negócio do estádio, que ninguém me pergunta, se é verdade o negócio do estádio, o São Paulo não paga direito de imagem, vocês acham que vai construir uma arena, tá, está certinho, eu já falei mil vezes aqui, que não, não existe nada de arena, o Murumbi tem que estar do jeito que está, o São Paulo ganhou tudo, as arquibancadas estavam no mesmo lugar, já cansei de falar isso, e o Daniel Alves falou, que ele tem mercado na Europa, os empresários dele querem que ele vá jogar na Europa, ele descartou ir para a China, que é um cemitério de jogador, ele quer jogar no futebol inglês, existe a possibilidade do Manchester City, porque ele é muito amigo do Guardiola, fã do Guardiola, e o nego acredita que ele ainda quer jogar no São Paulo, que ele ainda vai jogar no São Paulo, para mim ele só joga no São Paulo quando ele tiver 100 anos, e olha lá, então é isso gente, infelizmente é isso, a nossa situação é crítica, pior que esse maldito cachorro latindo o dia inteiro, a nossa situação é cada vez pior, eu não vou nem prometer para vocês quando eu volto, porque eu não sei o que pode acontecer, vamos ver o que vai acontecer aí, talvez eu volte na sexta, estou esperando aí, o que o São Paulo vai tentar de fazer, para arrecadar dinheiro, para pagar as dívidas, e agora amigo, espero, eu espero, um segundo semestre tenebroso, só para lembrar, o São Paulo que já foi líder do campeonato, é o nono lugar, tem 14 pontos, depois de 9 rodadas, 11 atrás do Palmeiras, que é o nosso próximo adversário, peço para você encarecidamente entrar no site da Livestorm, se você quiser comprar moletom, camiseta, e também tem o Richard da Connect Plus, nossos parceiros do canal, que eu presto a você, o pessoal da Bodog, do Bodog, do site de apostas, são os parceiros do canal, que realmente, para essa gente aí, para vocês, para esses parceiros do canal, que eu continuo vindo aqui, porque eu vou falar para vocês com sinceridade, eu nunca tive tão desanimado com esse canal, nunca tive tão desanimado com esse time, nunca tive tão desanimado, para torcer para o São Paulo, esses caras estão conseguindo fazer, o que eu jamais imaginei que eles conseguissem fazer, me tirar o prazer, de torcer pelo São Paulo Futebol Clube, me tirar o meu prazer, de assistir um jogo no estádio, de tirar o meu prazer, de ver notícia, de procurar informação sobre o time que eu amo, esses caras estão conseguindo fazer isso, então eu peço para você me ajudar, no canal, peço inscrição e like, você sabe que eu não faço isso, mas os nossos parceiros aí, a Livestorm, Connect Plus, o Bodog, os caras que me ajudam aqui, e lembrando que eu também estou no Spotify, e no iTunes aí, com o podcast Vostra e Color, deixa eu mandar um abraço para vocês no momento, Maguila, que é o mínimo que eu posso fazer, para agradecer, tanto a ajuda de vocês, tanta parceria, um abraço, peço paciência para você, porque muita gente pede, peço sempre para você deixar aqui, o seu pedido de sal, para a sua família, para o seu filho, tem muita gente mesmo, eu vou separando, falo de pouquinho em pouquinho, tá, Leandro Rodrigues lá do Recife, Carlos Eduardo para a esposa Fernanda de Sorocaba, aqui em São Paulo, Monalisa Alves de Salgueiro em Pernambuco, Marcos Moura de Cascavel, no Paraná, e para Michele Giancola e Prosmar Cirino, que se encontraram comigo, um casal de São Paulinos, no dia do jogo da seleção, lá de Itaquera, na zona leste de São Paulo, tá bom? Fique com Deus, eu não vou prometer para vocês, quando eu vou voltar, espero que volte logo, com notícia boa, né, mas sinceramente, você acha que tem perspectiva para isso? Fique com Deus, gente, estou muito desanimado, desculpa, estou muito desanimado mesmo, pelo menos vou me divertir um pouco aí, com o Uruguai na Copa América, e até com a seleção brasileira, ver jogos da Argentina, jogos de times importantes aí, para a gente esquecer um pouco do São Paulo, para não sofrer tanto, tá bom? Fique com Deus, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter, eu estou com vergonha de falar essa frase, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, campeão como, cara? Nosso presidente é o Leco, fiquem com Deus, forte abraço, tchau.